Nosso primeiro assunto de hoje são as olheiras, são as bolsas embaixo dos olhos aqui. Quem nunca, né, na hora que acordou, deu aquela olhadinha no espelho assim, falou meu Deus, olha como eu tô inchada, principalmente nós mulheres, né? E aí, o que será que é a bolsa? O que será que é a olheira? Será que isso é genético? Será que é falta de sono? Será que tem jeito? Vamos conversar com o doutor Sérgio Crivellin, que é oftalmologista e vai contar tudo pra gente. Tudo bom, Sérgio? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, parabéns pela casa nova. Muito obrigada, gostou? Nossa, demais. Bem-vindo. E aí, hein? Tem jeito esse negócio de olheira aí e bolsa nos olhos? A gente acorda, a gente leva um susto às vezes no espelho. O Alex vai mostrar depois uma maquiagenzinha pra gente, né, dar um jeito. Mas o que ele é? Ele é genético? O que é que é? Então vamos lá. Onde dá onde surge? A olheira, ela é um grande desafio, né? Porque até hoje é como se fosse uma alergia, não tem um tratamento definitivo que você vai entrar numa máquina e vai sair sem olheira. Podia ter, né? Podia, podia. Quem sabe, né? Daqui a pouco, daqui a pouco. Mas é um tratamento constante, né? Ela aparece por vários motivos, né? Tem uma herança genética muito grande, então às vezes você vê um filho, a mãe, todo o pessoal é igual, né? Tem aquele olho escuro. Tem o olho escuro. Cobrir todo o redor aos olhos com mais intensidade nessa parte, onde realmente é mais visível. E ela tem um fator angiogênico, ou seja, são vasos, né, que tem ali nessa região. Olha lá. É uma região muito vascular. E esse sangue, junto com a pele fina, desidratada, que vai aparecendo, ela vai ficando mais evidente. Tá. Um outro fator também, que nesse sangue que fica passando por essas pálpebras, ele vai tendo um depósito de hemociderina, que é um composto do ferro que tem no sangue. E essa deposição com o acúmulo também vai contribuindo, tá? Tá vendo, gente? E ó, tem famosas que tem olheiras. Muitas, muitas. Muitas. Essas fotos aí eu precisei olhar quem era, porque teve uma aí que eu não reconheci. Vamos dar uma olhada, ó. Nessa primeira foto aí, a Fernanda Lima. Gente, olha a Fernanda Lima sem maquiagem. Ela é linda, né? Eu acho ela linda de qualquer jeito. Ganhou um prêmio agora. Sensacional. Mas as olheiras dela, eu nunca tinha prestado atenção que era tão funda assim, né? Ainda bem que hoje, né, os cosméticos, né, fazem uma camuflagem muito bem feita, né? E os tratamentos hoje em dia também estão bem mais, bem mais, com resultados mais evidentes. Mais rápidos, né? A Preta Gil, que eu não reconheci, acho que foi ela. Olha lá, gente, a Preta Gil também tem os olhos bem marcados ali, bem fundos, né? Teve uma famosa que eu não me recordo até, que partiu pra um tratamento bem extremo, que eu não aconselho, que ela fez uma tatuagem, né? Ah, eu já vi isso. Fez uma tatuagem definitiva da cor da pele, né? E isso é uma coisa muito agressiva e outra. Nós estamos, nós envelhecemos, nós tomamos sol e a pele muda de cor. Exato, né? Isso depois, talvez fique mais evitente futuramente. Vai parecer que tá com um corretivo ali, né? Com um corretivo, é. Tem também mais uma foto, olha só, gente. A Viviane Araújo. É, não, foi ela que eu não reconheci. Agora vendo a foto de novo. É, não, mas essa foto também... E aí ela tá, mas a gente quando acorda, não acorda assim? Sim. Essa aí é a realidade. Esses programas de reality show são excelentes pra você ver a olheira, né? Então... Verdade. Você consegue depurar bem. A cor da pele, agora falando, né? Influencia também? Porque a Fernanda Lima, ela é bem branquinha, né? A preta Gil já é um pouco mais puxando pro negro. Influencia isso? Influencia, porque a pele ao redor dos olhos é a pele mais fina do nosso organismo. Então, ela sendo desidratada, ela tendo uma claridade maior, os vasos que vão estar lá atrás vão aumentar. Então, vamos supor, quando você fica sem dormir, tá estressado, alimentação, né? Como fumo, bebida alcoólica, tudo isso contribui pra uma congestão, né? E esses vasos aumentam, dando esse aspecto mais escurecido. Isso é o fator vascular, tá? Mas também nós temos um outro fator, né? Que é o de pigmentação, que nós temos o sol como um grande vilão, né? Que também precisa ser tratado nessa região também com bastante cuidado. O tratamento já varia muito, né? Nós começamos desde o de cremes, né? Que é o protetor solar, que é o que você precisa. Né? Independente. O pessoal fala, ah, é muito caro tratar a olheira. Mas não é. O protetor solar já é um tratamento, né? Temos os mitos aí, né? É, daqui a pouco a gente vai ver um monte de mitos e verdadeiros. Você já ouviu falar pra colocar a colher gelada? Coloca na geladeira, lá no freezer, depois aperta, assim que a gente vai saber se é tudo verdade. É, tem nada, isso aí. Agora tem uma perguntinha, doutor, pra você, de uma telespectadora, pode colocar no ar aí. É a Marli de Birigui, ela perguntou se a argila é bom pra olheira. Vamos lá. Boa pergunta, obrigada Marli, um beijo. Bom, as máscaras, né, de argila que são feitas, são máscaras relaxantes, máscaras que acabam a pele. Então ela tem o seu papel, sim, de amenizar essa olheira. É o mesmo intuito que a gente usa a luz pulsada, que hoje é junto, o grande tratador de olheiras, que ele acalma os melanossos, que são algumas células que vão escurecendo essa região dos olhos. Então pode fazer sim.